Isso aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um corte que vai estar aí no canal com a nossa modelo Alana Tudo bem Alana? Quer ficar mais bonita, mais chique? Então vamos lá! Pessoal, se você gostar do vídeo não esquece de compartilhar, tá bom? Esse corte vai ser um corte bem prático rápido vai ser um short bob curto, tá bom? Eu vou trabalhar com a navalha nesse cabelo Eu quero mostrar o formato do rosto da nossa modelo Nós temos aqui nove formatos de rosto Só de olhar eu já sei o formato, mas eu quero mostrar Olha o lado direito o lado esquerdo todas as linhas do rosto dela O rosto dela é um hexagonal de base reta Tá vendo que ela tem uma linha pequena na parte superior O lado esquerdo também é uma linha caída Eu quero mostrar pra vocês o formato certinho do rosto dela Aqui está Deu pra observar? Desse lado Lado direito Formato do queixo E aqui Está o comprimento do cabelo Olha o comprimento Eu sei que muitos cabeleireiros acham difícil cortar um cabelo curto Mas não tem segredo Mas não tem segredo Analisando o formato do rosto dela Ela precisa de volume na parte superior Lado direito Lado esquerdo da cabeça E na nuca Vai ser uma nuca batida Eu quero usar uma técnica muito fácil Para vocês Não se perder nesse corte Eu vou usar A pontuação Número 3 É uma pontuação Que eu já usei Em outros vídeos Mas eu quero mostrar A matemática do corte Usando o número 3 Vou trabalhar com a navalha Vai ser bem rápido Vou pentear Todo o cabelo Da lana Para trás Olha só Vou fazer um corte em massa Seria um corte programado em massa Programado é quando você se programa o corte Você sabe qual corte que vai acontecer antes de cortar Massa seria toda a massa do cabelo Então vou segurar E vou cortar Mas antes de tudo isso Eu quero aí Para o nosso câmera Dar um salve aí Para a moçada que estão Online E aí pessoal Aqui estou com um amigo meu Tatuavit É um dos cabeleireiros mais famosos Do Brasil Cara é muito legal Vem cá Tatuavit Um pouquinho rapidão É um amigo meu Que está aqui no meu canal Beleza pura Joia Beleza Tudo bem Muito desconhece ele né Isso aí pessoal Um abraço a todos Um abraço a todos Teremos um trabalho que também fizemos né Trabalhamos um trabalho que fizemos Não deixem de assistir Um grande abraço Isso aí pessoal Vamos lá Isso aí pessoal Ó Dando aquela hidratada rápida do cabelo dela Tem muita gente aí para Manda aquela carinha Joinha Isso aí Não esquece de compartilhar o vídeo Olha só Vamos lá Vamos começar o corte Vou pentear bem Quero usar matemática do corte Usando a pontuação Número 3 Tem muitos aí Que entram no canal E perguntam sobre as pontuações É só você assistir aí Três ou quatro vídeos no canal Vocês vão entender mais sobre a pontuação Aqui está Abaixa bem assim A pontuação Número 3 Está Abaixo da orelha Aqui está a orelha Na metade da orelha Um pouquinho abaixo Da metade Olha só pessoal Só que eu quero um salve Peço aí para compartilhar Não esqueça E eu não estou vendo nem joinha E nem coraçãozinho Vamos lá pessoal Pontuação número 3 De fora Para dentro Dá um salve Na primeira pessoa Que aparecer na tela Vai lá Vamos começar Uma navalha Vamos lá Olha que rápido Que prático Eu estou segurando Toda a massa Vou cortar devagar Sem correria Palminha Joinha Coraçãozinho Compartilhamento Quem gostar do vídeo Compartilha Quem não gostar Compartilha também Você que criticou Compartilha Você que não criticou Compartilha também Do outro lado Olha só Lado esquerdo Vamos lá Lado esquerdo Continuação Não é loucura não É técnica Quer dar uma olhada Na navalha Lado direito Lado esquerdo Lado direito Lado esquerdo Lado direito Lado esquerdo Olha que legal Pessoal Dá uma olhada Olha que legal Olha que corte lindo Que vai ficar Lado direito A graduação Já vai acontecendo Automaticamente Vou soltar um pouquinho Lado direito Lado esquerdo Lado direita E lado esquerdo Vai Pronto Abaixa um pouquinho Mais a cabeça Olha que lindo Pessoal Olha Jogarão Aqui está Agora vamos pentear esse cabelo Vamos pentear Que corte parece difícil Mas tão fácil Olha só que lindo Gente Olha que coisa maravilhosa Aí está Olha só pessoal Será que é difícil fazer um corte curto É muito fácil Rápido Prático Agora só faltam os detalhes Tá bom pessoal Agora eu vou dividir esse cabelo E mostrar para vocês Como finalizar Tá bom Do outro lado É habilidade Agora o que eu vou fazer Vou dividir a parte superior Fazer essa divisão Parte superior Do outro lado Fazendo toda a divisão E vou limpar o corte O que é limpar? Caprichar Sabe aqueles caprichos Que você dá para o seu cliente Voltar sempre? O corte já está pronto Só que falta Alguns detalhes O que eu vou fazer agora Eu vou texturizar Todo esse cabelo Todos Como texturizar? Vamos lá Tesoura Fio navalha Aqui está Do outro lado Gleos Do outro lado Abaixa bem Vou usar um pente menor E vou Texturizar Toda a forma Já foi feita Agora é só Para segurar o cliente O corte já foi feito Só faltou as palminhas Eu não vi ninguém dando palminhas Joinha Coraçãozinho Um pouquinho Desse lado Baixa assim Usando a matemática do corte Não tem como errar A matemática É fundamental Para você fazer Qualquer tipo de corte Não importa se seja masculino Ou feminino Só precisa Aprender toda a matemática Pode dar um salve aí Gleos Vamos ver aí galera O povo tudo ficou O povo tudo gostou Salve Cris Crestani Thaís Marcos Lênia Oliveira Lucinéia Mendonça Chagas Regiane Vilma Maria Viviane Dias A Lênia Oliveira Falou que vai vir cortar o cabelo aqui Um salve aí Para Ilza Mara Para Maria Salete Que já compartilhou Nossa live Renata Cristina Esse corte aí Toninho A Renata está perguntando Dá para fazer na tesoura? Dá para fazer na tesoura Dá para fazer Na navalha Dá para fazer Na fio a laser Desfiadeira Dá para fazer Com várias ferramentas Até com a máquina Você consegue fazer Só não esquece também a luz Mão de tesoura Não é desse lado aí? Não Aí você está de frente Olha lá aí Ah eu estou em frente a luz Então vou sair de frente a luz Espera aí pessoal Sai que o câmera já Já falou um monte Pessoal O corte já está pronto Eu só estou dando leveza Para não ficar pesado Sabe aquele corte pesado? Só Salve Dora Oliveira Rita Silveira Lucila Aquino Matos Vilma Maria Salve aí para Marinalva Mendes Marinalva Mendes está perguntando aí Da onde que nós somos Mãos de tesoura? Nós somos de Ilha Bela Litoral Norte Estado de São Paulo Beira Mar A cidade Uma das cidades mais bonitas do Brasil Uh Salve Fátima Cabeleleira Salve aí para Márcia Cabral Vanessa Peniel Ré Salve Dalva Cris O Chagas Regiane aí Falou que Toninha é fera Salve Tatiana Santos Rita Silveira Arruda Pathy Oliveira Jane Jane Eberle Ana Paula da Silva Socorro Lopes Boa noite aí para todos os internautas Só estou Dando leveza no corte Porque Ela tem muito cabelo E para fazer um corte desse Só com uma Navalhada Não é fácil né pessoal Então tem que dar aquela leveza Mas a forma já está pronta Agora eu vou arrumar o pezinho Com a própria navalha Eu vou Arrumando o pezinho Deixar mais desfiadinho Não estou tirando mais o comprimento Daqui a pouco eu mostro a foto aí para vocês Que a nossa cliente pediu A vó dela está batendo mais palmas Do que vocês que estão ao vivo aí pessoal Manda carinha aí Florzinha Luazinha Joinha Tudo que tiver direito E compartilha o vídeo aí Você que gostou Você que não gostou Compartilha também Apagou a luz Apagou a luz Olha só que coisa mais linda Vamos dividir aqui no meio Para eu fazer A parte superior Nossa que coisa chique E vamos ver se combinou com a modelo Ah modelo que linda Viu Falta só Dá aquela Aquela leveza Fala teu nome para eles Alane Baixa um pouquinho só a cabeça Salve aí galerinha de Camanducaia Salve Rita Silveira Arruda Renata Camanducaia Cristina Minas Gerais Salve Aline Marcos Salve Neia de Vitória da Conquista Salve França Pereira Salve aí para Dalva Cris Para o pessoal de Ubatuba Aqui no Litoral E aí Neia Tudo bem Neia Salve Liz Ré Renata Cristina Perguntando se você dá curso Com certeza absoluta Do curso de Cote Masculino e Feminino Barbearia E para quem quer aprender Só Cote Feminino Salve Jaqueline Pereira Liz Ré Tá louca para ver finalizado Lobeca Ré Lobeca está convidando você Para ir lá em Pindamonhangaba Toninho Para dar um dia de curso Com certeza Só chamar a gente na live Dá o telefone seu aí Toninho É 12 viu 997-835622 Pessoal eu fico muito feliz De saber que vocês estão gostando aí E A nossa proposta aqui É mostrar o nosso trabalho E passar os conhecimentos aí Para quem está começando Ou você que está muito tempo Também na profissão Quer pegar algumas técnicas Algumas dicas É isso aí Salve Franci Pereira Salve aí para a Sherly Que amou o Cote Amiga da Franci Thaís Marcos Onde você dá curso Toninho Ela é lá de Araucária Ilha Bela Litoral Norte Aqui na Ilha Bela Minha amiga Gostaram pessoal? Olha só que chique Tem como você Mostrar aí O Cote No WhatsApp É o Short Bob Curto Está com o celular fácil aí Alana Alana Mostra aí Alana Salve Pátio Oliveira Salve Maria Maria Dias Padilha Salve para toda a galera Lá do Paraná Salve para a Priscila Livre Lá do Guarujá Olha galera Isso aí é o corte Que ela está querendo E aí ó Alana tem recebido Com gosto pessoal Ela tem cara de rica Você acha que o bico está bom Ou você quer que eu tire mais no bico? Está bom Está bom né? Pessoal Alana Alana não quer que tire mais no bico Eu ia tirar um pouquinho mais Porque o corte que ela pediu É mais curto Só que eu vou deixar Porque ficou bem charmoso Olha lá Isso aí Abaixa um pouquinho só Tirar esse bico aqui ó Outro lado Abaixa um pouco mais Salve salve Belém do Pará Cuiabá Belém do Pará Salve aí pessoal do Rio de Janeiro Que também segue a gente aí nas lives A Jaqueline Pacheco Elisandro Oliveira Naovo lá de Recife Salve o Deucina Que é lá de Cuiabá Olha só pessoal O corte Antes de secar Como está Se quiser usar para trás Pode usar Fica bonito também Mostrar para vocês Olha só Viu? Se quiser usar assim Pode ser E também escovado Joguei para trás Olha como fica Dá uma olhada aí Gostaram? Joinha por favor Agora eu vou secar o cabelo dela rapidão Para vocês E aí Tatu Gostou ou Tatu? Maravilhoso E muito prático de fazer Muito rápido Dentro de uma técnica express É isso aí 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 Obrigado Tatu Entendem que parceiro Eu acho que esse é um Todos os profissionais que fizerem tem que mandar uma foto aqui para mostrar Porque é um cabelo muito fácil Não tem muito secreto Não tem segredo Não tem segredo O segredo está na cabeça dos cabeleireiros que não sabem fazer Mas é muito fácil Tem liga programada Foi criada em 1882 Isso aí Deixa eu finalizar com a polandinha Ó gente Está finalizando aí Olha só que chique gente Olha que corte É o corte da modelo Olha só pessoal Sem maquiar Olha o sorriso É o sorriso da Lana Aqui está Olha só Olha que lindo Legal pessoal Muito obrigado a todos que estão online aí Compartilhe o vídeo por favor Não esqueça de ajudar os amiguinhos aí Que precisa também Dessas técnicas Peço para vocês entrarem no canal aí Se inscreva Você que não é inscrito no canal E também ativa o sininho O like vai acontecer várias coisas boas para vocês Tá bom? Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo